Nossa única opção é salvar uma mina que tá aqui dentro, não sei quem é Ô rapaziada, eu fui preso, mano, mas eu fui preso aqui em Detroit, tá ligado? Eu vou tentar ir pra Capitão aí, fechou? Cara, depois você vem pra cá então nisso Fechou, é nice Ô chefe, espero a caminhonete é lenta, é americano Tá vendo esses carros aqui, mano, que tava estacionado na porta? Aham Sim Parei o carro aqui atrás, nós vamos entrar por trás, tá? Tão se movimentando eles Tem na parte de cima Tem dois em cima, foi em cima Tem no teto aqui, ô Mimi? Mano, uns desceram, uns desceram Tô no bala Tão atirando, tão atirando Vem volta Cadê? Dona Márcia, Dona Márcia, meu Deus Cadê? Eu vou matar, eu vou matar Tão muito Um aí no corredor, cuidado Batei esse cara Tem mais Batei aquele cara Eu tô miado já Recuei, recuei Tô escutando aqui, ó Aqui embaixo Tô escutando Ele tá aqui embaixo de nós Viro Tô escutando Aqui, ó Atrás do chefe Tem um embaixo, tem embaixo de lá onde a gente veio, Dano Quem deixou agora? Quem deixou agora do carro? Eu, eu, eu Eu tô aqui do outro lado, vou matar eles Matei um Boa Boa Matei dois Vai entrando, Riquet Matei três, mano Ai, mano Ai, mano Matei um monte, mano Quantos que deve ser, hein? Vai entrando, Iker Tem um, matei um, matei um Corredor, tem no corredor, tem no corredor Tô olhando Pegou o carro, sou eu, sou eu lá fora Aqui fora e o cara saiu de carro, olhando pra vocês Olha aqui o cara de laranja Olha nossas costas aqui, olha nossas costas aqui Matou, matou a Babi aqui, nas costas Aparentemente tudo de laranja Matou nas costas aqui, quem que é o carro que parou nas costas? Matou nas costas, matou nas costas a Babi, eu tô miado Tô voltando, coxa Ah, mano, esse carro tanca muito, velho Eu matei um aqui Tá a costa aqui ainda, tá a costa aqui, tomou Matei mais outra aqui dentro Mano, eu tô no prédio deles, tá, mano? Cuidado, eu tô de capacete roupa preta Eu limpei o prédio aqui, eu acho Mano, ô patrão, patrão GTR laranja indo pra vocês GTR laranja indo pra vocês Eu limpei o prédio onde ele estava, mano Eu e o Miquel, eu acho O Miquel tá morto Matei mais dois Matei mais dois E aí, 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 moça E aí, moça Levanta aí, levanta a mão geral que tá vivo aí Levanta a mão geral que tá vivo Levanta a mão, só levanta a mão aí Ô, tô com quatro moças aqui, mano Matei quatro caras aqui Patrão Eu vou tentar descer e pegar o prédio de baixo Tem que salvar essa mulher Cadê a mina, velho? Cadê a mina? Patrão, as quatro minas tá comigo, mano Do outro lado aqui Eu matei todo mundo Eu vou pedir pra ela sair com a mão pra cima Geral, tá? Pros carros Ô, moça Geral pros carros Geral pros carros aqui Geral Tô levantando a babinha Segura, segura Tem gente morta lá Moça, moça, pera atenção Espero que... Minha filha Você é o quê? E aí, ô... No prédio de lá Você tá de laranja e os caras que nós tavam matando de laranja Você tá maluca, filha? Se ajoelha aí Se ajoelha aí Se ajoelha aí Você é dos caras ou não é? Fala logo É aí, pronto Você era dos caras que tavam querendo bala ou não era? Fala, filha Sou mesmo A babinha aqui Maluca Bora Bora as outras três aí Vai indo correndo Vai indo correndo Vai indo correndo Na vez eu salva você, mano Não quero matar você, não Eu tô com as três minas aqui, ô, patrão Eu matei só uma que era dos caras Aqui aonde, mano? Nos carros deles, patrão Nos carros deles Eu não vejo... Ah, tá Onde estavam estacionados todos os carros deles? Então, então, então Tem três moças aqui comigo A outra era impostora aqui, eu acho Vem descendo aqui, vem descendo Vem descendo Aqui, ó O carro laranja, carro laranja Esse aqui, esse aqui, patrão Bota dentro do carro, todo mundo Bota dentro do carro Tem algum carro aberto aqui Aqui, aqui, ó Geral aqui, geral aqui, ó Meu Deus Geral aqui, geral aqui As três aqui, as três aqui, ó Bora, amigas As três, as três O kit acabou, e agora? Vamos guivar daqui Deixar os caras mortos aqui Como é que faz? Baixa a mão, baixa a mão aí Vamos embora aqui, ô, Miro Tem, tem nada pra você levantar eles, não? Não, só tinha um kit Levantei já, pô Onde é que é pra levar o patrão? Eu tô aqui pra sustentar, rapaz Eu tô na massa, tem negócio aqui, Miro Chega aqui pra você mostrar O que posso sustentar esse caralho, filho? Eu tô aqui, ó Não sei se é só no seu carro, ché Não tenho, não tenho, família A questão de boa é eu, mas Pô, Jones, vem com o carro aqui perto Aqui pra nós e todo mundo junto Tô aqui, tô aqui Ué, mano, agora eu subi aqui, chefe Quebramos, filho Quebramos Levaram meu carro? Eu acho que foi ele que tinha roubado naquela hora o carro dele O seu carro ele tava dropando Esse não Ô, o Mikas ficou lá no outro prédio, ô, patrão Desmaiado Ô, dona Dona Márcia Não, tô sem, tô sem Peraí, peraí Dona Márcia, o Mikas ficou lá no outro prédio desmaiado Ele tá comigo lá Me mata pra lá Dona Márcia, piquei, ô, Babi Babi, você leva ele lá? Ela lá? Acabou, eu levo Tá Lá do outro lado É só você reconhecer o corpo do Mikas É o mais feio lá Onde tá pra sustentar, filho? Caralho, aquela mulher ali era impostora, miseria O Mikas, eu acho que ele tá em cima, mano As balas só foram lá em cima Espera o VOD, libera depois E as outras aqui, eu matei o quê? Quatro? Tem quatro, né? Que a mina não conta lá Mas a mina eu matei parado Quatro Ah, filho Foi pra assustar Pra lá O que é? Obrigado.